Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui com mais um vídeo de GTA V mod Richmond E o Michael aqui já teve que mudar o visual, galera A polícia já estava ficando atrás do Michael, então ele teve que raspar a cabeça E outra coisa, o Mandley, que é o cara que manda os alvos pra gente Ele acabou tirando umas férias e mandou o contato de uma nova agência E essa agência, eles que mandam o carro, e a gente já tem a localização aqui do carro, tá? Deixa eu abrir aqui um mapa A agência já deixou um carro no estacionamento bem aqui perto da casa do Michael Então a gente vai pegar o nosso Mustangão aqui, que eu já até consertei ele Olha isso, mano, esse carro aqui tá insano A gente trocou o nosso carro por esse aqui E eu já tô querendo trocar de novo, hein? Mas essa agência que a gente vai trabalhar hoje, eles já mandam aí o próprio carro Beleza? Então a gente não precisa ficar preocupado aí com o nosso carro Vamos lá no estacionamento Chegando no estacionamento, eu tenho que ligar pra eles E aí eles vão mandar a localização dos alvos, beleza? E essa agência aqui é uma agência séria A gente tem que trabalhar alinhado aqui Tranquilo? Então vamos pegar o nosso carro Que tá parado no estacionamento Mano, é bem pertinho, ó Tá duas quadras aqui da casa do Michael E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva Deixa que like aí que ajuda demais E também não se esqueça de ativar o sininho Pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos Esse carro aqui, opa, é uma Mercedes Meu Deus do céu, esse carro ali tá incrível E eles ligaram pra mim e falaram pra vir de terno Eu só posso trabalhar de terno Os assassinatos aqui hoje vai ser aqueles assassinatos de alto nível Vamos entrar aqui no carro E eu já vou começar a ligar aqui pra agência É no mesmo esquema Só que olha o nome Bainey Vamos ligar aqui Nosso primeiro dia de trabalho Trabalhando pra agência Bainey Beleza Mandaram a localização Aqui Tá 300 metros O alvo tá bem perto aqui da localização do carro Tá bem aqui em cima Vamos lá E eu tô falando Aqui o negócio é mais sério Nossa, que Mercedes é essa? É uma E63S Meu Deus, que carro lindo, hein Olha isso aqui Meu Deus, que susto Tem que checar a área Tá, peraí que eu vou encostar o carro Mas eu não tô vendo ninguém aqui perto Mano, essa agência... Tão me ligando Eles... Pegaram a localização Meu Deus do céu Tem seguranças perto Essas bolinhas laranja É o seguranças Pelo visto E o nosso alvo É uma bolinha vermelha Quem que será Que é o nosso alvo, hein? Vamos atravessar a rua Aqui Eu vou fingir que eu tô mexendo no telefone Porque Agora a parada Ficou muito séria Meu Deus do céu Vamos ter que trabalhar muito bem hoje Se eu não me engano É um hotel O cara tá na cobertura Na piscina? Já avistei o alvo daqui Ó, o símbolo vermelho Nossa, aqui tá muito bom Pra gente eliminar Pode pegar sniper Já avistei o alvo já Eu vou tentar subir aqui atrás No estacionamento Vamos ver se não vai dar polícia, né? Coloca aqui, ó Em primeira pessoa Já pula aqui em cima Nossa, vai ser muito bom O problema é que tem essas árvores aqui na frente Caraca, que mancada dessas árvores aqui Aonde que eu vou, hein? Ah, nosso primeiro alvo já tá dando ruim Tá dando ruim não, né? Eu acho que vai dar é muito bom Que eu vou matar ele aqui de sniper E nem vai dar polícia O problema é que tem um segurança embaixo Deixa eu ver se eu consigo matar Eu tô sem visão Tô sem visibilidade nenhuma do alvo Ó, aqui eu tô tendo uma visão O problema é que tem um monte de árvore na frente Opa, opa Tá escutando um fone, ó E tá na cobertura na piscina Ok Já caiu o dinheiro na conta 5.600 A gente precisa meter o pé Meu Deus, eu tenho que eliminar os três? Ou não precisa? Eu não sei se precisa eliminar os três seguranças Mano, eles tão vindo pra cima Ai, caraca Por que que eu não meti o pé, mano? Eu acho que eu tenho que matar os outros três, hein? Eu vou subir aqui Deu ruim, eu tenho que matar os seguranças também Caraca, eu tive que entrar nessa casa Pega a sniper aí Vamos ser rápido Vamos ser rápido Vamos ser rápido Toma Ai, meu Deus A arma não tava carregada Ok Tem mais outro Tá faltando mais um Tá faltando mais um, cara Tá faltando mais um Eu não tô vendo ele Sem visibilidade Sem visibilidade mesmo Parece que tá vindo pra cá, ó Ok Matei, 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 matei Deixa eu pegar o carro Mano, que Mercedes linda, hein? Essa E-63 E eu já bati ela Já vai descontar já do meu salário aqui Nossa, eu bati bonito ainda Vamos sair fora Que tá colando polícia Tô pensando onde que eu posso me esconder Ah, eu não quero ficar batendo a Mercedes Tava nesse hotel, ó Tava bem na parte de cima Era algum famoso Tava de fonezinho Ai, 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 ai Polícia me viu Não tem problema Vamos tentar fugir Vamos tentar fugir O bom que só tá com uma estrela Acho que vai pra duas estrelas, hein? Eu já até sei pra onde que eu vou Vamos lá pra Los Santos Que eu já vou arrumar esse carro, tá? Não, tá Vai ficar baratinho, ó Só arranhou Já vamos aqui pra Los Santos Vamos tentar arrumar a nave E a polícia, a polícia Ó, já tamo fugindo, hein? Tamo fugindo E já deu uma grana, cara 5.600 Já deu uma grana boa Deixa eu ver A polícia já tá sumindo já Vamos arrumar o carro aqui? Deixa eu arrumar esse carro Que aí o carro já fica zero bala Beleza Já arrumei o carro já E a polícia também Já parou de perseguir aqui A nossa Mercedes Agora Vamos ligar de novo E solicitar aí O nosso segundo alvo Não sei se vocês já repararam Mas esse serviço aqui Dá Brainy No negócio Dirigir até o deserto Caraca, e é isso mesmo Um quilômetro Deixa eu ver se é no deserto Ah, não entendi Deu uma rota muito grande Nossa, eu achei Porque eu coloco ali, ó Desert Drive Eu achei que a localização Era no deserto Mas não é Aqui mesmo No centro de Los Santos Não sei se vocês já repararam Mas esse trabalho aqui Com a Brainy Um negócio é mais embaixo Aqui a gente tem que Trabalhar com um assassino Profissional mesmo Dos Mandalay É aqueles alvos Mais bagunçados Esse aqui O negócio tá mais sério Estamos chegando perto Estamos chegando perto Bem perto aqui Da pista de Golf Olha lá Já solicitou Pra eu parar o veículo Vamos parar o veículo Beleza Tô parando já Tá me ligando Acho que eu nem preciso descer Beleza Sentinel XS Mandou o nome do veículo Sentimental XS Eu não sei que veículo é esse Ó, aqui na frente Nossa, a mulher já bateu Tem uns seguranças lá dentro Esse alvo aqui deu meio ruim Eu acho que ela acabou Perdendo o controle E bateu, hein Vou dar o retorno Aqui na frente Acho que eu já vou aproveitar E eu vou tentar Eliminar o alvo já Eu não sei se Eu tenho que eliminar Os seguranças Obrigatoriamente Ó, mas o segurança Já começou a aparecer Ali embaixo Nossa, já tá indo Socorrer o alvo, né Porque parece que o alvo Deu PT ali no carro Olha isso Deixa eu parar esse carro aqui O problema é que Ficar com esse carro parado aqui Eu acho que não vai ser Uma boa ideia, não Tem um beco Bem ali atrás Vai ser mais fácil Fazer isso aqui, ó Dar uma ré aqui Rapidão Já vamos deixar o carro Posicionado pra fuga Ok Agora vamos pegar o sniper A gente consegue eliminar daqui Olha a visão privilegiada Que eu tenho Bem aqui no meio das árvores Só que igual eu falei com vocês Eu tenho que eliminar O segurança Já vou eliminar Já Eu vou usar o efeito aqui Vamos ativar o modo profissional Aqui do Michael E vamos agir rápido Caraca, mano O alvo acabou Bugando ali de novo Acho que já me avistaram já Ok Taca, toma Perfeito Mano, eu eliminei todo mundo, cara Eu eliminei todo mundo Esse modo do Michael É excelente pra gente trabalhar Aqui no assassino de aluguel Excelente E eu já tenho um lugarzinho perfeito Pra gente fugir, ó O estacionamento Tamo do lado do estacionamento Não, hoje Trabalhamos com um grande estilo Eu gostei Demais Dessa agência Brain Parece que é um Serviço Bem mais sério Tomara Que eles Gostem, né Do Do meu trabalho Pra eu ser contratado Aí eu vou abandonar O Madeline Mas esse Brain Aqui Eu não vi quanto De dinheiro De dinheiro 78 Eu não lembro Quanto que eu tava Acho que deu 5 mil de novo 5.600 Será Só esconder o carro Aqui dentro Lembrando, galera Meu GTA V Aqui, mano Novo mod gráfico Aqui Ultra realista Tá insano Aqui Nossa série De GTA V Ritma Então se você curte GTA V Ritma Não se esqueça De deixar um like Aí Beleza? Vamos só esperar Com certeza A polícia Não vai subir Aqui no estacionamento Porque a gente Só tá com uma estrela Ela vai ficar Investigando a área Aqui Mas vai ser muito Difícil ela subir No estacionamento Só se eu tiver O azar E ela entrar Não, nem entrou Chegou bem Aqui na área Alvo já foi concluído Vamos saindo Aqui então Do estacionamento E vamos ligar Pra Brainy De novo Vamos ligar Aqui de uma vez Caraca Eu tô amando Nossa Aqui o esquema É bem mais louco Ok Já mandaram A localização Agora tá um pouco Mais distante O nosso alvo O nosso alvo Tá 2 km Tá lá perto Da área de Gandhi Ali perto da Do heliporto Onde que ficam Os helicópteros Tão um pouquinho longe Mas estamos com essa Super Mercedes aqui A gente consegue Chegar lá bem rápido Não sei qual que é a saída Acho que eu subi Dois andares Ai caraca Eu não quero ficar Batendo o carro Eu tô fazendo o possível Pra não ficar Batendo essa Mercedes aqui Porque senão A gente fica no prejuízo Toda hora Ter que arrumar o carro Vamos dar uma aceleradinha Aqui e embora Vamos embora Nossa senhora Pega 200 Aqui brincando Vamos ver se ela É rápida mesmo Vamos fazer um teste Agora na aula aqui Nossa E corre Olha isso Cara 220 Esse carro aqui Com certeza Passa dos 300 Km por hora Certeza Olha a rapidez Que a gente conseguiu chegar 240 foi Ai 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 Quase que eu bato Vamos ver se vai pedir Pra gente parar O veículo Vamos ver Se pediu pra parar O veículo A gente para Beleza Pediu pra gente parar Calma 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 Tô parando já Tem uns que precisa Averiguar a área né Agora eles não tão pedindo não Beleza Não tá de carro Mandou a localização aqui do nosso alvo O nosso alvo é aquele cara ali ó E tudo indica que ele tá sozinho Então isso aqui vai ser um alvo bem fácil pra gente eliminar Vou entrar aqui dentro Tem estacionamento aqui né Ok Mano que Mercedes linda Eu tô apaixonado nessa Mercedes Vamos colocar aqui em primeira pessoa Vamos abaixadinho Cadê o nosso alvo ali ó Nossa e tem um símbolo vermelho em cima do nosso alvo Isso aqui facilita demais pra eliminar o alvo Não sei se vocês estão lembrados Mas o Mandler era meio complicado Caraca velho Quase hein Esse deu mais barato hein Deu 5.500 Tem uns que deu 5.600 Tá mostrando que eu já eliminei 5 alvos? Não entendi Foi isso? Eu acho que tinha aparecido 5 seguranças Mas o alvo tava sozinho Esse foi fácil De noite ainda? Melhor ainda pra trabalhar ó Vou sair de fininho Nem precisa sair igual um doido não Pode sair de boa Beleza? E aí Brainy? Pode mandar Saideira galera Ok Já mandou já Los Santos Fel Ray Onde que é esse Los Santos Fel Ray? Vamos ver a localização Ali Bem perto Eu não me engano É um galpão É um galpão bem debaixo do viaduto O que será que esse alvo tá fazendo ali? Com medo de ser emboscado hein Vamos ver Já estamos chegando aqui Perto da localização Mas tudo indica que é na rodoviária Eu acho que dá pra gente chegar no alvo pela rodoviária O GPS tá mandando dar uma volta insana ali Mas eu vou entrar aqui embaixo Esse aqui eu acho que eu vou a pé Eu vou me arriscar colocar o carro ali dentro não Vamos ver se o alvo tá aqui perto Se o alvo estiver aqui Ó, ó Já tá ligando Caraca, tem muita gente hein Nossa, tá bem aqui ó Em seguranças Bastante na verdade Eu acho que eu tenho que usar aquele modo aqui do Michael De profissional Que aí a gente consegue eliminar todo mundo ao mesmo tempo Bora Nem tiro ainda hein Meu Deus do céu Já tá dando ruim aqui pra mim Eu acho que tem mais um segurança no fundo ali Vai devagar, vai devagar Tem um cara por aqui Eu não tô vendo ele Acho que tá aqui ó Debaixo desse Atrás desse Monte de pedra né Bota a cara aí filha da mãe Mano, pior que tá vindo polícia já Cadê você filha da mãe Caraca véi Mano, polícia colou Caraca, eu não tô vendo ele Ai Vai embora, vai embora, vai embora Deu ruim Eu não tô vendo o cara mano Ai, eu acho que ele tá em cima Ele tá junto com a polícia O cara tá em cima ali ó Caraca, eles não vão me pagar Enquanto eu não matei esse filha da mãe Ali ó Não, é a polícia ali Caraca, deu ruim Deu ruim, deu ruim Calma Mano, muita polícia véi Muita polícia Azedou, azedou Vai embora, vai embora, vai embora Tô quase morto Polícia me viu de novo Entra na Mercedes e mete o pé Mete o pé, mete o pé Ai, ai, ai Não estraga a Mercedes Olha, tiraram no farol ainda Eu não entendi Onde que tá esse segurança Cara Nossa senhora Essa agência podia deixar A gente deixar os seguranças vivos Cadê esse cara Não achei esse cara Parece que ele desceu lá embaixo Vambora Eu preciso fugir Eu preciso fugir Tô quase morto Nossa, e esse último alvo aqui Azedou pra mim Polícia, 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 polícia Vou tentar entrar na floresta aqui na frente Nem sei se tem floresta aqui Mas tem aqui, ó Só entrar aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui Tá ótimo, tá ótimo E eu acho que não vai pagar, hein Polícia apareceu aqui do nada, cara A noite é meio complicado pra fugir Chega, 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 banho Eu vou ligar pra banho e falar Não quero mais trabalhar Não quero Ai, caraca Eu não consigo passar aqui, velho Eu vou esconder nessa fazenda aqui Tem um esconderijozinho Bem aqui no fundo, ó Eu vou tentar me esconder aqui Caraca Eu estraguei o carro todo E eu quase que eu morro Que alvo difícil, cara Que alvo difícil Eu vou ficar aqui dentro Mas o banco só deu duas estrelas Ó, a gente conseguiu fugir Mas tudo indica que deu cancelado, hein Deixa eu ver se tem a localização aqui Do segurança Não Caraca, a gente tem que eliminar Todos os seguranças Agora eu não sei se deu o dinheiro, cara Tô com 89 mil ali Tô com muito dinheiro já Eu vou ver só na edição Se eu ganhei dinheiro Porque eu deixei um segurança vivo Eu não sei se eu tinha que matar Todos os seguranças Mas eu gostei de trabalhar pra Brainy São alvos mais complexos aí Gostei mesmo Mandley tirou férias E eu acho que eu vou gostar, hein Desse novo serviço com o Brainy Vamos devolver lá a Mercedes Infelizmente eu vou ter que devolver ela sim, cara Tinha que passar na Los Santos, né Passa na Los Santos Conserta o carro Pra entregar o carro Consertadinho E pega o Mustang Que tá lá no estacionamento E deixa a Mercedes Carro excelente, né, cara Olha isso Olha a velocidade, ó Segura Corre ou não corre Meu Deus do céu 225 Segura O carro voa, cara Vou destruir mais ainda esse carro Velocidade insana Que essa Mercedes pega aqui Vamos lá na Los Santos Beleza Vamos saindo aqui da Los Santos E vamos devolver Essa Mercedes linda Ali no estacionamento Onde que a gente pegou ela Consertamos E fica baratinho esses consertos É 200, 300 reais ali Da Los Santos Customs Então dá pra arregaçar bastante o carro Só que o que eu vou fazer Em vez de ficar arrumando o carro toda hora Eu vou... Eu vou deixar pra arrumar o carro uma vez só Na hora de entregar o carro Olha isso, véi Não é por nada não, viu Mas eu quero uma Mercedes pra trabalhar Porque essa aqui foi incrível Deixa eu descer Beleza, carro trancado E conseguimos fazer uma grana boa A gente começou aí com quase 70 mil E a gente tá terminando o dia de hoje Com quase 90 mil Então deu dinheiro muito bom Muito bom mesmo E galera O que eu tô querendo fazer? Vou ver se no próximo vídeo A gente consegue comprar novas armas, tá? Porque, ó Olha o armamento do Michael O Michael tem só essa pistola E só essa sniper Vou ver se eu compro uma metralhadora Tem que ser uma metralhadora boa Colocar silenciador Colocar lanterna Modificar a metralhadora toda Aí sim Vai ficar bom pra gente trabalhar Principalmente Trabalhar agora, né Pra essa nova agência Brainy Eu gostei Gostei mesmo Vamos saindo aqui Nosso Mustangão Acho que dá também, né Pra trabalhar com o Mustang Se a Brainy não manda o carro A gente trabalha no Mustang Mas eu tô gostando desse carro aqui também Vamos voltando ali pra casa do Michael E lembrando Se você assistiu o VGT aqui Já pode deixar aí, né Samuca Curtir O novo Como eu posso dizer Um novo agenciador Brainy Curtiu o Brainy Ou não curtiu o Brainy Deixem nos comentários Se vocês curtiram aí O nosso novo Serviço aqui De assassino de aluguel Não sei se vocês separaram Mas eu acho que sim, né O negócio aqui é mais complexo Às vezes ele manda você descer do carro E dá uma analisada na área Pra ver se não tem polícia Foi igual no caso aí Do nosso primeiro alvo Se eu não me engano Pediu pra gente sair do carro Pediu pra averiguar Averiguar a área Aí depois que eu dou aquela averiguada Na área Eles me ligam E passam a localização certinha do alvo E é sempre assim Chega perto ali Da localização do alvo Eu tenho que parar o carro Aí eles analisam ali Como que tá E depois Eles me ligam E mandam o alvo É muito insano Eu gostei desse Brain Mas é isso Vou finalizando o vídeo Não se esqueça De deixar sua opinião Aí nos comentários Beleza? Agora sim Falou E fui!